O corpo de Flávio Júnior Cruz Souza, de 28 anos, foi encontrado no último sábado no bairro Taúbas, em Ipatinga. Ele estava desaparecido desde o fim de semana passado, né? E foi encontrado em uma ribanceira com 10 metros de profundidade. O Gisele, desculpa, o Gisele, já se sabe o motivo aí da morte? Sim, Nico, tudo indica que tenha sido o homicídio, que essa vítima, o Flávio, ele tenha sido vítima de um homicídio. Ele estava desaparecido desde o fim de semana, né? O outro fim de semana. E consta no relatório da polícia que no dia 21 de maio, o Flávio estava em uma piscina do Joaquim, que é o nome do estabelecimento, onde ele estava no bairro Taúbas. O bairro Taúbas é um bairro muito conhecido por ter vários sítios, chácaras, que as pessoas vão passar o fim de semana. E ele estava lá e se envolveu em uma troca de tiros entre dois homens que estavam no local. E conforme testemunhas, após esse tiroteio, o Flávio, ele correu e correu em direção à Avenida Raimundo Gomes dos Reis e não foi mais visto. E então, o local, depois que a polícia foi acionada, após pessoas encontrarem, ele foi encontrado nas proximidades ali mesmo de onde aconteceu esse tiroteio e nas proximidades também deste sítio. O corpo de bombeiros esteve ao local, resgatou o corpo da vítima para o Instituto Médico Legal de Ipatinga. E testemunhas contaram aos militares que no trajeto da fuga, inclusive, não havia marcas de sangue, porque muitas pessoas podem perguntar, né? Houve um tiroteio, mas será que não tinha marcas de sangue por ali, que poderiam ter sido rastreadas até encontrar essa vítima? Mas testemunhas contaram isso para a polícia, que tentaram localizar nas buscas no dia, mas não tinha rastros de sangue no local, então isso dificultou para as pessoas ali do local encontrarem o corpo do Geraldo. Então, o caso, até o momento, está sendo classificado, sim, como homicídio e, obviamente, a polícia procura pelos suspeitos desses tiroteios aí, Nico. A perícia, né, Gisele, que vai confirmar realmente do que se trata, né? Confirmar, então, tratar-se de homicídio. Agora é localizar, né, quem seja ou quais são os autores, né, responsáveis por esse crime. Obrigado, Gisele, por sua informação.